Comida, né? Com corpo, com... Sempre pensa em alguns médicos específicos e as pessoas raramente pensam em ir no psicólogo pra falar sobre isso. Mais e mais isso tem melhorado. Tem acontecido, graças. Felizmente, porque é bonitinho de ver a pessoa que fala assim, não, eu sei que o meu problema é emocional, né? Então é lindo, 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 lindo de ver. É, porque muitas vezes é o comer emocional, né, Pri, que tá por trás, que é mais o comer emocional, a desorganização do que qualquer outra coisa, né? É, com certeza. Eu gosto de... Eu gosto da metáfora, né, que... Você sabe que eu tenho uma frase que vira e mexe, tá no meu Instagram lá, né? Se o paciente tem um problema e ele come por ansiedade, o problema não está na comida, tá na forma com que ele lida com as emoções, a ansiedade, enfim. E eu acho que quando a gente abre esse lugar, a gente para de ficar culpabilizando também a comida, porque parece que é tudo comida, tudo comida, tudo comida, né? E daí as pessoas ficam malucas lá com aquele terrorismo nutricional, né? Sim. E às vezes até fazendo confusão, né? Mais confusão, né? É. Mais confusão. Eu recebi recentemente uma paciente que veio com a mãe, adolescentinha, assim, e a mãe falou assim, ah, o problema é que... Ela sempre teve problema com a comida, e eu levo ela à nutricionista desde que ela tem seis anos. Daí eu olhei pra essa mãe e falei assim, sério? Mas o que que acontecia? Não, ela sempre teve esse comer emocional aí. Sempre. Desde pequenininha. Já foi em vários nutricionistas. Nunca adiantou. Ela não tem jeito. E eu olhava aquilo, respirava, acho que eu comecei até a suar, assim. O lugar. Olhava pra aquela família e pensava muito nesse sofrimento, né? Dessa menina que tinha um comer emocional e que passou por várias restrições. E que a mãe... Ela fez o que ela achava que era o melhor. Talvez porque ela também se culpa nesse lugar, né? E no final das contas, a confusão fica ainda maior. Sim. É muito disso, né? Às vezes a gente tá grudado em outras coisas que a gente nem percebe, né? Ou então, né? A própria mãe ali. Talvez ela tenha uma questão ali, né? Alguma coisa que daí reflete na filha e não enxerga a filha direito. Às vezes tá tudo tão misturado que não... Faz o melhor que pode, mas nem sempre é funcional de fato. E é muito legal porque você, na tua história, né? A gente junta esse lugar existencial. E você tem também na tua história pessoal essa coisa alimentar. Então, tu junta agora a parte alimentar. Então, existência e alimentação, né? Eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, assim, né? E você sente que você tá conseguindo construir as pontes entre esses dois conhecimentos aí dentro de você? Sim. E muito por conta disso, né? Porque quando a gente... O cuidar de si, né? Nos vários nuances que a gente tem, faz a existência com mais sentido, né? Mais plena, mais... Então, né? Eu ir cuidando de pedacinhos, de coisinhas que as pessoas apresentam, os conflitos, né? E mesmo com a alimentação, assim. Porque a alimentação, né? Os transtornos, os comportamentos alimentares estão muito ligados também com essa conexão corporal, né? Do como eu sinto o meu corpo, e conexão corporal que eu digo de... Tanto de estética, né? Mas também de saúde, né? De fisiologia, né? De biologia, né? De como eu... Percebo o meu corpo. Sim, percebo o meu corpo, sim. E como ele funciona, né? Tanto de dormir bem, de estar mais ativo mentalmente, ou de estar com mais disposição física, né? Porque o que eu como, ou como eu me movimento, né? Qual a atividade que eu faço. Isso muda a nossa... A forma com que eu existo, né? Eu cuidar de mim de maneira integral muda a forma da minha existência, né? Inclusive, às vezes, até o sentido da vida. Até o sentido. Porque se a pessoa tá desconectada ali dela como... Né? Porque que eu existo, é isso. A vida perde sentido, né? Então, se eu não consigo me conectar comigo, quanto mais com o outro ou com a vida em si, né? Com o universo, não... E não é incomum esse paciente também ter uma queixa de que ele não sabe qual que é o seu propósito. De que ele não sabe que direção que tá indo. Ou que é uma pessoa que não consegue ir nas direções que quer, tomar decisões, enfim. De enxergar os potenciais, as capacidades que tem, né? Ou tudo que pode fazer ou pra onde que é ir. Não é incomum essa queixa, né? Ou seja, aparece bastante justamente porque uma coisa anda junto com a outra. Sim. Uma coisa anda bastante coladinha na outra. Então, eu gosto de pensar que a gente não tá falando só de comida e que a gente tá olhando pra vida toda da pessoa. E que a gente pode chamar de estilo de vida, mas a gente pode pensar em sentido de vida. A gente pode pensar em existência, a gente pode pensar em todas essas camadas que vão derivando aí, né? E aí E aí E aí E aí